Olá, meus amigos, minhas amigas, a pedido de inúmeras pessoas, moradoras, residentes em Governador Valadares, na minha cidade querida, o qual resido e atuo no comércio da cidade há 23 anos, estou gravando esse vídeo de indignação que estamos com a Prefeitura de Governador Valadares. Nós, comerciantes do bem, já estamos exaustos, estamos hoje trabalhando uma carga horária altíssima para continuar pagando multas, zona azul, beber uma água de qualidade péssima que nós bebemos, não tivemos a captação alternativa de água para suprir a necessidade do povo, estamos bebendo água suja, se você não tiver dinheiro, você vai beber água suja, o que me prova que essa água é de qualidade boa? Pergunta o prefeito e os vereadores se eles consomem essa água. Ah, para com história, a gente está cansado, está de saco cheio, sem o André Melo, com posição de políticos que estão no alto escalão, seus secretários, que vejam esse vídeo e tomam providência, não é mandar ameaça, chantagem, fazer pressão sobre as pessoas necessitadas, não, porque eu não aceito pressão, não, se me pressionar, eu vou atrás, corro, resolvo, de uma maneira que nós vamos colocar vocês contra a parede, vamos mostrar pauta por pauta de erro dessa administração que está ocorrendo na cidade, vocês estão emanando o poder de forma errada, vocês estão colocando a população como escravos, na época da abolição em 1888, a base chicotada, de ameaça, vocês não estão sabendo administrar uma cidade fácil, fácil, sabe por quê? Nós faltamos aqui, precisamos de saneamento básico, de rua sem buraco, de plantio de árvore em arborização, né, decaptar, destruir, avassalar árvores, igual a estar no centro da cidade, não, né, colocar um zona azul na porta da minha empresa, 24 horas, pipi, pipi, assubiando, cobrando multa, 24 horas, cara, pra quê? Pra que você está fazendo isso? Você está destruindo a gente, destruindo a população, destruindo o comércio, o comércio da cidade está fechando as portas, senhor André Merlo, preste atenção nesse vídeo, não se ache o dono da razão, porque você é prefeito da cidade, não, o mundo dá volta, um dia você pode estar lá em cima, outro dia você pode estar lá embaixo, converse com seu secretário urgentemente, em caráter de emergência, emergencial, não coloque a culpa no governo federal, no governo estadual, a culpa é das pessoas que pegaram a cidade pra administrar, que foram eleitos por nós, 200 mil eleitores que votaram, o senhor teve cento e tantos mil votos, honre esses votos, honre esses votos, a barriga não dói só uma vez, não, pare de mandar fiscalização atrás dos outros, pare de mandar pressão psicológica atrás das pessoas que falam a verdade, que cobram o governo, a administração, a prefeitura, um vereador, um deputado, um senador, seja lá qual político for, qual órgão que ocupe, ele é feito pra receber críticas, ele é feito pra ouvir o povo, ouvir, escutar, não ameaçar na base de revolve, de processo, de advogado, não, senhor André Merlo, o senhor tome providência, regularize essa cidade de forma ética, decente, coerente, de forma digna, de honra e de caráter, devolva a cidade pro povo, acabe com esse Zona Azul urgentemente, tá do bairro de Luz, da Esplanada, moradores de rua têm reclamado, moradores de rua que frequentam a cidade, não têm alimento, o crack imperou no centro da cidade, as pessoas estão como zumbis, não têm condição de trabalho, estão fechando as portas, todo mundo fechando as portas, porque o povo tá saindo das suas próprias casas, por não terem condição de levar o pão pra casa, senhor André Merlo, nenhum leite para casa, para sustentar sua família, porque emprego tá acabando, nossa cidade só tá tendo supermercado, farmácia, só isso que a gente vai ficar, cada canto que você vê da cidade, as portas estão abaixando, priorize os comerciantes que são a verdadeira, hoje, futuro de governador Valadares, são as verdadeiras pessoas que estão lutando para beneficiar e contratar trabalhadores para geração de empregos, para de prometer indústrias, novo hospital, papapá, patati, patatá, ninguém acredita mais em conto de fadas, em aleluia, não, a gente quer ver realidade, realidade que o senhor prometeu, captação alternativa do rio, eu sou a suí grande, eu sou a suí pequeno, fazer a captação de água em tempo hábil, daqui quatro anos, quando o senhor deixar o governo, não, fazer captação de água, de promessa, não, essa Samarco destruiu a cidade, essa Vale do Rio Doce decapitou nosso Rio Doce, despejou materiais tóxicos que nós ingerimos dentro do nosso estômago, intestino, cérebro, etc. Quando o senhor vai entender isso, quando o senhor vai pôr outra empresa de ônibus, vai assinar o contrato e eliminar essa empresa da cidade, colocar duas concorrentes, em vez de pôr uma passagem altíssima para o trabalhador que ganha um mísero salário mínimo, deixar tudo nessa empresa, quando que o senhor vai pôr um hospital digno, em vez das pessoas ficarem aqueles corredores lá, loucos, acamados, o senhor queria isso para a sua família? O senhor não precisa, o senhor tem muito dinheiro, né? O senhor tem muito dinheiro, está tranquilo, no ar-condicionado, no jatinho, nas fazendas, cuidando do boi, boi que não acaba mais, seus amigos estão milionários, enquanto nós, trabalhadores, trabalhamos muito, muito, cara, por dia, para levar o sustento para a nossa família, pagando altos tributos, o quais vocês não têm considerações nenhuma, vocês só pensam na barriga de vocês, 2020 está aí, tome cuidado, quem errou vai pagar, aqui na terra e mediante Deus. Um abraço.